O Planeta Júpiter Júpiter é o maior planeta do sistema solar, tanto em diâmetro quanto em massa e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de um milésimo da massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso junto com Saturno, Urano e Netuno. Estes quatro planetas são por vezes chamados de planetas jupiterianos ou planetas uvianos. Júpiter é um dos quatro gigantes gasosos, isto é, não é composto primariamente de matéria sólida. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio e hélio. O planeta também pode possuir um núcleo composto por elementos mais pesados. Por causa de sua rotação rápida, de cerca de 10 horas, ele possui o formato de uma esfera oblata. Sua atmosfera é dividida em diversas faixas, em várias latitudes, resultando em turbulência e tempestades onde as faixas se encontram. Júpiter é observável a olho nu, com uma magnitude aparente máxima de menos 2,8 graus, sendo no geral o quarto objeto mais brilhante no céu, depois do Sol, da Lua e de Vênus. Por vezes, Marte aparenta ser mais brilhante do que Júpiter. O planeta era conhecido por astrónomos de tempos antigos e era associado com as crenças mitológicas e religiosas de várias culturas. Os romanos nomearam o planeta de Júpiter, um deus de sua mitologia. Júpiter possui um ténue sistema de anéis, e uma poderosa magnetosfera. Em tempos modernos, várias sondas espaciais visitaram Júpiter. A Pioneer 10 passou por Júpiter em dezembro de 1973, seguida pelo Pioneer 11, cerca de um ano depois. A Voyager 1 passou em março de 1979, seguida pela Voyager 2 em julho do mesmo ano. A sonda espacial Galileu entrou na órbita de Júpiter em 1995, enviando uma sonda através da atmosfera de Júpiter no mesmo ano e conduzindo múltiplas aproximações com os satélitos galileanos até 2003. A sonda Galileu também presenciou o impacto do cometa Schumacher-Levy em 1994, possibilitando a observação direta deste evento. Júpiter é coberto por nuvens compostas por cristais de amónia e possivelmente hidrosulfeto de amónia. As nuvens estão localizadas na tropopausa, e estão organizadas em bandas de diferentes latitudes, conhecidas como regiões tropicais. Estas estão subdivididas em faixas de cor clara, e cinturões de cor escura. As interações destas diferentes bandas e seus respectivos padrões de circulação atmosférica criam zonas nas quais tempestades e turbulências atmosféricas ocorrem. Ventos de até 100 metros por segundo ou seja 360 quilómetros por hora, são comuns em tais regiões. As zonas possuem comprimento, cor e intensidade variáveis com o passar do tempo, mas têm permanecido estáveis o suficiente para receber em termos de identidade da comunidade astronômica. As nuvens de Júpiter possuem cores de tom laranja e marrom. Isto é devido a elementos que mudam de cor quando expostos aos raios ultravioleta do Sol. Não se sabe com exatidão os elementos envolvidos e sua composição, mas acredita-se que sejam fósforo, enxóforo ou hidrocarbonetos. Estes compostos coloridos, chamados de cromóforos, misturam-se com as nuvens da camada inferior. As zonas formam-se quando células de conversão formam amónia cristalizada que diminui a visibilidade da camada inferior de nuvens. Devido à baixa inclinação axial de Júpiter, as regiões polares do planeta recebem significativamente menos radiação solar do que a região equatorial. A característica mais marcante de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha. Uma tempestade anticiclónica localizada a 22 graus ao sul do Equador, que, com 24 mil a 40 mil quilómetros de extensão, pode abrigar dois ou três planetas com o diâmetro da Terra. Sua existência data desde ao menos 1831. Modelos matemáticos sugerem que a tempestade é estável, e pode ser uma característica permanente do planeta. A tempestade é grande o suficiente para ser vista através de um telescópio, com uma abertura de ao menos 12 centímetros. A mancha vermelha possui um formato oval e gira em torno de si mesma, sentido anti-horário, com um período de seis dias. A altitude máxima da tempestade é cerca de 8 quilómetros acima das nuvens que acercam. Tempestades deste tipo são comuns dentro da atmosfera turbulenta de gigantes gasosos. Júpiter também possui ovais brancas e ovais marrons, tempestades menores sem nome. Ovais brancas comumente consistem de nuvens relativamente frias dentro da atmosfera superior. Ovais marrons são mais quentes, e localizados dentro de das camadas de nuvens normais do planeta. Tais tempestades duram entre algumas horas até séculos. Tchau, tchau.